Antes da gente ir para a pauta número 2, já que a Renata mencionou, esse trecho desse vídeo a gente tem que mostrar, é uma coisa assim, vergonhosa, vergonhosa, o papelão é que tem se prestado essa emissora de televisão, então vamos mostrar esse trechinho e só acrescentar também uma reportagem da Gazeta do Povo, até o Globo teve que reconhecer, até o Globo tem a seguinte chamada, de Marielle a Joias, número de inquéritos abertos pela Polícia Federal, a pedido do Ministério da Justiça, bate recorde com o Dino, eu quero lembrar aqui a nossa audiência, como que essa militância toda disfarçada de jornalismo, falava que o presidente Bolsonaro ia praticar ingerência na Polícia Federal, vocês lembram disso? Ele não conseguiu nem apontar o diretor-geral da Polícia Federal, o Ramagem na época, porque essa prerrogativa constitucional foi usurpada pelo ministro Alexandre, por conta de denúncias vazias na época do próprio Moro, e hoje está aí, não teve nenhuma ingerência no governo Bolsonaro, e hoje o Dino comanda a Polícia Federal como se fosse uma extensão do seu ministério, um puxadinho seu, é uma polícia para chamar de sua, imagina ele no STF, mas é o que quer a turma da Globo News, vamos ver. Ministro, e agora voltou a essa história de que o senhor pode ir para o Supremo. Você acha que eu estou com cara de ministro Supremo? Eu não sei, o senhor vai voltar, o senhor que conversa com o presidente Lula toda hora, o que o presidente Lula falou, que o senhor é o próximo ministro Supremo? Ele sempre teve cara de ministro Supremo, agora não, sempre sempre cara de ministro Supremo. Não importa, não importa. Andréia, na verdade, assim, primeiro, é uma honra, eu tenho uma dedicação à área jurídica, nunca deixei de ter, lição do meu pai, nunca esqueça a sua profissão, entre na política, mas continue com a sua profissão, ser lembrado é uma honra, mas eu sempre soube que não existe candidatura nem campanha para ser ministro Supremo, então eu não sou candidato, estou focado na minha missão e não faço campanha. Se o presidente da república um dia propuser o debate, aí eu vou pensar. Hoje, até hoje, ele nunca tocou no assunto comigo, nem de perto, nem de longe, nem insinuou, nem nada. Não falou nem o Supremo? Nada, nada, e o problema não existe, portanto, objetivamente, eu sou muito prático e focado no Ministério da Justiça. Mas gostaria de ser? Isso, Valdo, para uma pessoa que é da área jurídica, é mais ou menos você pensar, perguntar ao jogador de futebol se ele quer ser da seleção. E se eu dissesse que eu não gostaria de ser, poderia parecer até um excesso de pretensão da minha parte, né? Porque alguns dizem, não, ele não quer isso, porque quer aquilo outro. Claro que integrar o Supremo é uma honra para qualquer... Ficaram na bajulação e esqueceram de perguntar, por que o senhor trocou tanto as explicações sobre as imagens? Por que não disse a verdade desde o início? Por que essas imagens não foram preservadas? Por que os batalhões de choque da Força Nacional de Segurança que estavam no seu ministério não se deslocaram para combater a invasão, para impedir a invasão, para retirar as pessoas que invadiram as sete dos três poderes? Ficam na bajulação e esquecem de perguntar. O problema de um jornalismo que não pergunta é que ele deixa de existir. É simples assim. O problema é que ele deixa de existir.